Música Motoristas podem ser autorizados a aderir ao programa IPVA em dia até junho do ano que vem. O projeto que altera a lei sobre o tema recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Ao todo, 59 projetos foram analisados pela CCJ. O governo do estado precisava regulamentar a lei até julho deste ano. Como o prazo não foi cumprido, o novo projeto permite ao motorista ingressar no programa até junho de 2025. A característica deste governo é a morosidade. Ou seja, a lei do IPVA em dia é boa para o motorista, que está em débito com o fisco, porque está devendo o IPVA. Mas também é bom para o estado, porque vai aumentar a sua arrecadação. Cinco meses quase para regulamentar e o governo não regulamentou. Com o prazo de adesão acaba em novembro, nós decidimos prorrogar esse prazo para junho. Agora precisa do plenário aprovar, precisa ir à pauta e o plenário aprovar. Também foi aprovado o projeto de lei que amplia a possibilidade de cancelamento da posse ou do porte de armas para agressores de mulheres, com base na lei Maria da Penha. Já é lei, inclusive lei federal, que policiais, que a gente, que tenha porte de arma, que use a arma e que agrida as mulheres, essas pessoas que agridam as mulheres, que eles percam o direito a essa posse. No entanto, a gente sabe que a sociedade hoje, para além de policiais militares, a sociedade civil também anda armada. E a gente vê N casos, todos os dias, falando sobre feminicídio, mulheres que são mortas e tudo mais. Então a lei amplia para qualquer pessoa que agredir uma mulher, essa proibição de você continuar tendo posse de arma. As mudanças climáticas têm chamado a atenção do mundo inteiro. No Rio de Janeiro não é diferente pelas tragédias acontecidas. Tanto que a proposta de criação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas foi aprovada por unanimidade na reunião da CCJ. O Conselho é para assessorar o poder executivo. Formado, ele seria composto de vários secretários, de várias instituições, que ajudariam nesse esforço de estudo para você mapear as regiões que são mais vulneráveis e cuidar, inclusive, da população mais vulnerável, que inclusive são as pessoas que menos contribuem para a emergência climática, para essa mudança toda, esse aquecimento global. A gente está no momento de emergência climática, o mundo inteiro está alerta em relação a isso e cabe nós aqui, do Legislativo, legislar exatamente, dando esse suporte para o Poder Executivo para melhorar essa pauta climática no nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto